Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar O público cantou, dançou e aplaudiu as apresentações dos artistas populares no encontro de cultura de raiz itinerante. O evento movimentou a Feirinha do Alto na tarde de sábado. Com comando de Eliana Rezende e do também músico Beto Selig, acompanhado de Maria Eduarda, as atrações se revezaram no palco montado na Praça de Alimentação. Gente simples como a repentista Wanda Pinheiro, Paulo Medeiros e Roberto Santos, Seu Timbira, Vera Bocar e Iriu Lima, entre outros, deram o seu recado animando a tarde ensolarada dos visitantes da Feirinha. A iniciativa das Secretarias Municipais de Trabalho e de Cultura foi considerada um sucesso. Nós conseguimos trazer para a praça pública, valorizar o artista local, esse segmento importante da nossa cultura, trazer para um ambiente de cunho turístico, a Feirinha do Alto tradicionalmente a local de receptividade de turistas e também moradores do município, e a população entendeu e compareceu. E é muito bonito ver isso em praça pública, poder repartir com a população esse cardápio cultural e ao mesmo tempo movimentar uma praça de alimentação, movimentar a Feirinha do Alto, gerar recursos, gerar emprego, gerar renda. E eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos eventos que nós vamos conseguir trazer e agregar aqui nesse espaço tradicional que é a Feirinha do Alto. Tanto quem subiu ao palco, quanto quem prestigiou o Cultura de Raiz Itinerante, aprovou a experiência. Acho maravilhoso, é um engrandecimento para Tarzópolis e torna-se muito agradável podermos ter a presença de tantas pessoas num dia como hoje. Acho que vale a pena trazer as raízes do povo brasileiro ao de cima e num local como este, na Feirinha do Alto, é realmente muito agradável. Não tenho dúvida, isso é uma grande coisa e se traz, 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 muito lucro para a Feirinha. Mas gostei muito, espero que seja, semanalmente. Eu acho uma coisa muito importante, porque entusiasma, inclusive, pessoas que gostam de cantar, mas têm vergonha. E que, de repente, descobre-se talentos que estão aí e a gente não sabe que eles existem. Isso é uma maneira que faz com que a pessoa se autodesenvolva musicalmente. Eu acho ótima a ideia, há necessidade realmente de fazer alguma coisa para os artistas anônimos, né? E são gente que canta muito bem, que apresenta. Eu acho uma excelente ideia. É isso que eu digo, quer dizer, pessoas que ninguém conhece, que têm um talento imenso. Então é o único lugar onde eles podem mostrar realmente que sabem cantar, que sabem tocar. Isso é muito gostoso, muito bom. O Cultura de Raiz Itinerante poderá ser levado a novos palcos em breve. Na verdade, esse foi o primeiro. A gente já fez um pequeno teste, quando a gente fez a Semana da Música, no aniversário da cidade, lá na Calçada da Fama. E a gente trouxe alguns músicos do Cultura de Raiz e a gente viu que foi legal. Aí, agora conversando com o secretário, com o Marcos Vinicius, que é o secretário de Trabalho, a gente combinou, vamos fazer lá na feirinha para fazer um teste? Aí é o primeiro teste. Eu acho que agradou, aí nós vamos ver se a gente... Repete aqui na feirinha algumas vezes mais e também se a gente consegue levar isso para os bairros. Já tinha um projeto anterior de cultura nos bairros, a gente vai ver se reativa também. Música